Você deve ter ouvido que a pesquisa para vacinas e anticorpos contra a Covid-19 está sendo feita muito mais rápida do que o normal. Isso é verdade, mas não estamos cortando caminhos ou pulando etapas. Nossa principal preocupação é a segurança das pessoas que ingressam em nossos estudos. Antes das pessoas ingressarem em estudos que testam vacinas ou anticorpos, os cientistas testam vacinas ou anticorpos exaustivamente em laboratórios e em animais. Os cientistas usam as informações desses estudos para decidir se a vacina ou anticorpo deve ser testado em pessoas. Só avançamos com estudos em pessoas se os estudos em animais mostrarem que a vacina ou anticorpo parece ser seguro. Também descobrimos se a vacina ou anticorpo melhora a capacidade dos animais de combater o vírus. Os cientistas também usam o que já sabem sobre outros vírus e outras vacinas. Isso os ajuda a entender melhor esse novo vírus. E isso pode ajudá-los a entender se a vacina ou anticorpo será seguro e eficaz nas pessoas. Em alguns casos, os pesquisadores podem adotar uma abordagem que está sendo usada para outro vírus e alterá-la de maneiras que podem funcionar para combater outro vírus. Dessa forma, podemos aproveitar o que já foi aprendido em estudos anteriores. Quando os cientistas testam uma vacina ou anticorpo em pessoas, eles sempre o fazem em três etapas ou fases principais. Na fase 1, testamos a vacina ou anticorpo em um pequeno grupo de pessoas para garantir que seja seguro. O objetivo da fase 2 é garantir que a vacina apresente ser segura e de que temos o que achamos ser a dose mais eficaz. Os estudos de fase 2 são realizados após os estudos de fase 1 demonstrarem que a vacina ou anticorpo apresente ser seguro. Nos estudos da fase 2, testamos a vacina e o anticorpo em algumas centenas de pessoas, para ver se há alguma preocupação de segurança que não tenha sido vista na fase 1. Os estudos da fase 2 também nos ajudam a decidir quanto e com que frequência devemos administrar a vacina ou o anticorpo. Os estudos que estamos fazendo agora são de fase 3. Portanto, já concluímos esses dois primeiros passos muito importantes para chegar à fase 3. É onde estamos agora e é por isso que precisamos da sua ajuda para ser voluntário. Nesses estudos, incluiremos milhares de pessoas. Não iniciamos um estudo de fase 3 até que a Agência de Medicamentos e de Alimentação dos Estados Unidos, United States Food and Drug Administration, e um grupo independente de cientistas e médicos, analise as informações dos estudos que já foram realizados. Eles analisam informações sobre a segurança em pessoas e animais. E também analisam as informações das amostras de sangue e de amostras nasais das pessoas para ver se acham que a vacina ou o anticorpo pode proteger as pessoas contra o vírus. O estudo de fase 3 não pode começar sem a aprovação desse grupo independente, denominado Comitê de Monitoramento de Dados de Segurança. E ele supervisiona o estudo até que seja concluído. Assim como fazemos nos estudos anteriores, nos estudos de fase 3, também acompanhamos de perto quanto à segurança entre as milhares de pessoas que participam. Também observamos se a vacina ou anticorpo realmente impede as pessoas de ficarem doentes, ou se pode ajudar a evitar que as pessoas desenvolvam doenças tão graves. Antes de uma pessoa ingressar em um estudo de fase 3, ela conversa com um membro da equipe do centro. O membro da equipe do estudo diz a ela o que sabemos sobre a vacina ou anticorpo até o momento, incluindo informações sobre segurança. O membro da equipe do centro responderá quaisquer perguntas que a pessoa possa ter. Mesmo depois de uma pessoa ingressar em um estudo, se descobrimos algo novo, o membro da equipe do centro informará a todos que já estão no estudo ou aqueles que expressam interesse em participar. A COVID-19 impactou todos nós. Para deter o vírus, precisamos urgentemente de uma vacina ou anticorpo para prevenção. Precisamos trabalhar rapidamente, mas não colocando em risco a segurança de ninguém. Quando os cientistas desenvolvem uma vacina ou um anticorpo, eles geralmente não iniciam os estudos de fase 2 até que os estudos de fase 1 tenham sido concluídos. E eles não começam os estudos de fase 3 antes dos estudos da fase 2 terem sido concluídos. Normalmente, o tempo entre a fase 1 e a fase 2 é de vários meses. E entre a fase 2 e a fase 3 pode ser de um ano ou mais. Esse tempo é necessário para planejar e conseguir recursos para fazer o grande estudo. Com as vacinas contra a COVID-19, esses períodos de tempo foram reduzidos. Todos os envolvidos, incluindo a Agência de Medicamentos e de Alimentação dos Estados Unidos, estão a trabalhar 7 dias por semana para garantir que os dados sejam revistos logo que estejam disponíveis. É importante notar que os procedimentos de produção que são necessários para passar de pequenos para grandes quantidades de vacinas estão a ser compactados e pagos pelo governo dos Estados Unidos para que as empresas não tenham de conseguir recursos para esses grandes estudos. Na busca por uma vacina ou um anticorpo contra a COVID-19, estamos sobrepondo algumas etapas em vez de executá-las uma após a outra. Mas não estamos pulando nenhuma das etapas habituais. Ah, e você se lembra que eu falei sobre o grupo independente de cientistas e médicos que supervisiona os estudos de fase 3? Eles são apenas um dos muitos grupos que ficam de olho nos estudos enquanto estão em andamento e até o final. Todos os envolvidos nesses estudos estão comprometidos com a segurança das pessoas que participam.